Quem parte e leva as saudades Vou te falar com toda sinceridade Que aquela prenda bonita me deixou muito saudades Mas a vida é mesmo assim, devemos nos conformar Alguns precisa perder pra os outros poder ganhar O destino é caprichoso e me fez eu te conhecer Nem que eu sofro o resto da vida, eu não quero te esquecer Vou te falar com toda sinceridade Que aquela prenda bonita me deixou muito saudades Vou te falar com toda sinceridade Que aquela prenda bonita me deixou muito saudades Que aquela prenda bonita me deixou muito saudades Que aquela prenda bonita me deixou muito saudades Obrigado.